E estamos de volta pro último mapa da MD3, Dust 2, agora Decider, onde Bic tá do lado CT. E a K23 vem do lado TR, com duas eliminações pra começar, né, esse round pistol. O Sim que tá pelo buraco, tenta fazer os disparos, jogador saindo direto pro plant da C4, em um 3 contra 5. E um bomb site B sem utilitários, né, ali só uma smoke no Tabsen, que já recuaram, né, vão deixar o seu colete aí, quem tem, pro próximo round. E a K23 já começa naquele jeitão agressivo nessa 2 de 2. É, aqui já foi, aqui acabou, aqui já foi, K23, que roundaço pistol, né, extremamente clean, sem perder ali o seu enter frag, né, um ótimo trabalho entre o Raijin e também o Klax, né, de fazer essas coberturas. E aqui o Sim vai punir a saída. É, pune um jogador, pode acertar mais um, não. Balaço do Finnegan finaliza. E o ponto mais do que confirmado, né, talvez as 1 a 0 aí, já, pra começar daquele jeito, né, pra mostrar que veio com tudo pra finalizar aí essa MDT. O jumping, o jumping do Raijin, na flashbang do X-Power, e ele deletando ali o player que tava fazendo essa cobertura ali da caixa, absurdo, muita noção de entry mesmo. Ih, aí a scout já começou, né, deixa o Quito com 52 de vida, jogadores vêm acelerando lá pelo fundo. E já tem informação, o Klax que já fez esse avanço, vai fazendo abertura, tá, de AK-47, já leva a melhor pra cima do Sim. Fica aí um 5 contra 4, início de round já favorável pra K23. E aí eles fazem um barulho, pegam a eliminação e se mantém ali agora no shill, pelo fundo. Situação do jogo das cadeiras, né, vai vindo aí as execuções, a equipe da K23 vai fazendo um 2-2 e pode ter esse avanço. E tem ali o disparo do Sirson, consegue essa eliminação, já tem aí a igualdade no round de jogador por jogador ou não, né, que já fez a trocação. Lá pelo meio, consegue a troca novamente, 2x2 agora, c4 perdida ali na caixa, tenta os disparos varados, recupera, mas já vem o avanço por parte do Krimbo, consegue a eliminação. E aí o Raizinho sozinho contra dois jogadores, tendo que recuperar esse c4. E aí vem a Molotov, Molotov no time e no local certo, tá esperto com as possíveis passagens do Raizinho pelas costas, mas ele ainda está pela varanda. Vai ter que fazer essa queda ali por meio e recuperar esse c4, vai acelerar e é finalizado, garante em 3 kills o Krimbo e o ponto da Big, um a um. E eu vou traduzir o que foi dito, vamos seu lindo, foi isso aí que foi dito em alemão aqui, traduções simultâneas. A equipe da Big, a equipe da Big é roundaço, né, é o forçado, fala das 5x7s, estamos sim vivenciando o meta da 5x7s e aí é a boa smoke, né, durabilidade de 7 segundos aí exclusivos e aí foi difícil pro Raizinho. Bala do Sirius, hein. Nossa, acho que você está na frente do que você falou e aí aconteceu. Hum, sim, abriu esse. Ah, aí abre soltando os disparos de MP9 e consegue essa kill, né. Enquanto o Raul está lento e tranquilo por aqui com as duas eliminações já garantidas, né, pra Big, fala aí quanto está o seu tempo, Bia. Ó, eu estou 1.22, 1.21. Ah, tá certo, você só preveu ali o time certo ali da balada. Claro, foi só um predict mesmo. Ou foi delay meu, né. Pode ser, pode ser. Ó, essa ideia de domínio meio é interessante, só que precisa das smokes, senão a passagem não vai funcionar. E aí, Finnegan consegue a eliminação, tem aí um 4 contra 3, porém, mudando o rumo agora a equipe da K-23. Eles que tem, teve o primeiro round, perdeu o segundo, vem agora pra um terceiro com uma desvantagem numérica, mas assim, tá bem posicionado. O HE pode punir a vida dos jogadores, certeira aí, né, pra segurar o avanço dos jogadores e vem fazendo esse avanço. São dois jogadores pra cada lado do mapa por parte da Big, esperando esse avanço da K-23. Começa a acelerar, MP9 cantando por aqui. Tá ouvindo a movimentação, o Finnegan faz a lebertura, mas o Sinso, se ir som do céu, mostra que o spray está em dia. Garante as duas últimas kills e vem buscando mais um ponto. Dois a um, dois a um, Big. Nossa, e essa varada ali no caminho da morte foi absurda mesmo, né, rapaz. E aqui o Finnegan, o Finnegan ele tentou fazer o pulinho pela caixa do carro, o problema é que ele errou primeiro, faz barulho. E aqui já, né, tirou toda a sincronia. O Kito, o Kito também faz uma abertura de um, um milissegundo errado da flecha e ele acaba aí. O que que é isso? Não tem nem como criticar. Não, mas o que que é isso? Ele consegue de M4, duas eliminações sem dificuldades nenhuma ali pelo meio. Aí é difícil. Mas era round totalmente eco aí por parte da K-23. E a gente vê aí somente o Klex no mundo contra cinco jogadores. Só o time. E eu juro que ia ser uma crítica construtiva de aprendizado, né, mais pro espectador do que propriamente pro player, né, que é o timing de abertura da flecha, né. Vem uma flecha e suporte lá da rampa pro Kito abrir pelo meio, só que ele abre com um, se não me engano, um ou dois segundos um pouco na frente da flecha e aí acaba não funcionando, né. E aí, por mais que ainda cega, ele já tava explotado. Então, o adversário, né, os teammates da K-27 já conseguem esses disparos primeiro porque já vê. Vamos ver aqui o Kito avançando isso por baixo. Eu vi na movimentação, né, teve um G5 ali pelo fundo tentando a primeira eliminação, não teve esse confronto, vem a molotov, segura o jogador e aí o Kito vem avançando. Porém é um perigo ali, né, onde tem o posicionamento do Finnegan segurando, né, a passagem das costas do seu parceiro. E aí, na saídinha ali do coqueiro, né, ou da esquina. E aí, o timing de milhões insistiu muito tempo aí nesse escuro baixo sem garantir nenhuma eliminação e nem informações dos jogadores. Aí fica difícil, segurou demais e aí a K-23 só aproveitou. Garantiu aí essa primeira eliminação e agora tem a rotação dos jogadores sentando, fazer essa entrada pela varanda. É, Vic, o Rotate é bom, a leitura é interessante, quem vem pra fazer esse suporte é o sim, acaba caindo agora ali pra CT e vem acelerando. Ai, que bala, Thabsen. Que isso, Thabsen, que que é isso? Aí, deixa num 4 contra 4, onde tem 30 segundos do relógio agora a equipe da K-23 e mantém o posicionamento lento dentro do jogo. E agora que começa a acelerar, porém o Sim tá bem posicionado, consegue a eliminação, é pega em sequência. E aí, X-Power aí tentando a eliminação, mas aí fica difícil também, né, Thabsen. Abre a mira ali, sabendo da WP, já tá miado, o jogador cravado garante a kill. Thirson sozinho contra 3 jogadores já fica muito machucado e o Plunge garantido aí, faltando 2 segundos no relógio. Minha nossa senhora do CS, Big, vocês tinham exatos 15 segundos, pra menos 10 segundos, pra valorizar as posições e não tomar os avanços e acaba cedendo espaços. E aí, nos 3, dos 3 e meio, os 4 segundos finais de Plunge, a K-23, acho um round daço. Um round importante e com um gostinho muito bom, né, porque era somente 5 segundos, eles conseguem garantir ali o Plunge da C4 no time certo. O Thab... aí... a situação fica difícil, porque a gente viu aí, ó, o Thabsen, ele consegue uma eliminação importante, acaba caindo 2 jogadores lá pelo fundo, e aí na trocação do AWP, ele sabe que tem AWP, ele toma muito dano. E aí abre a mira de novo, de frente pra AWP. Aí, só aproveitou, foi buscando a vantagem e garante esse pontaço. Ficando aí próximo do placar, mais uma vez, 3 a 2, Bia. É isso, né, vamos aí de uma pausa, né, eu acredito que possa ser aí uma pausa técnica na grande realidade, né, tem jogador ali sem o headset, né, então, provavelmente possa ser essa pausa técnica aí, vai se confirmando. A questão aqui é que, vamos lá, é uma K, uma K-23, que encaixa um round muito importante. A Big, a Big tinha controle de jogo até as tomadas de decisões e o bom refregue feito ali na região da CT pra ter a infiltração pelo meio. Quando a equipe da K-23 trabalha e consegue dominar e domar espaços pelo meio, executa muito bem aí a tomada de decisão final de infiltrar o bombsite da B. Vale ressaltar o trabalho lá do X5 na região do fundo, né, ele pune um jogador, puxa um pouco da marcação e ganha tempo. Aí a equipe da K-27, 27 é boa, né, K-23 flertando com toda a questão do tempo e aí trabalhando nos últimos segundos, né. É uma cal que pode dar muito certo, mas é uma cal que pode dar muito errado, né. Então aí a K-23 versatilizando no seu tático pra tentar encaixar aí, encaixa, né, um roundaço pra ficar um de empate. Aí teve o comentário Gritachelo, acho que foi no chat errado, mas tá valendo, porque o Imperial levou, né, o primeiro mapa de 16 a 14, jogão, e aí vai pro seu mapa de escolha na Overpass, né. E pode fechar num 2-0, viu, pode fechar num 2-0 lá. E aí aqui volta o jogo, a primeira kill nas mãos da K-23. Sabe assim, já é finalizado, tenta o disparo também pelo meio, e o Searson já se reposiciona de volta pra esse bombsite da B, e no meio da Smoke, o Klax que consegue essa eliminação. Vai fazendo a abertura, Searson garante a kill. Aí já volta tudo aí os jogadores e não se mantém nessa entrada. Recua, fica pelo escuro, porém tem o Raigin aí pelo meio. Flash Bang, time perfeito, totalmente cego, mas tem a Smoke, ninguém explota o jogador, e o Searson fazendo trabalho lá pela B, três kills na conta. Garante aí essa passagem agora, a equipe da K-23, trindo sozinho no mundo contra dois jogadores. Situação difícil, né, não tem utilitárias aí pra fazer esse redomínio, vai ter que jogar muito bem. Tem uma Molotov, vai ser feita, né, dentro do bomb, a gente tá os dois jogadores, mas eles estão bem posicionados, acabam não tomando dano, vem o avanço do X-Power aí, e tem disparos, totalmente cego, Molotov mais uma vez em cima do jogador, mas ali aí, dentro da Smoke, marota, troca de posicionamento, mas o tempo tá chegando ao fim, garante uma kill, mas é pego aí de costas. Ponto da K-23, 3x3. Que jogada, né, que jogada, e aqui elogiar em específico o Raijin, ele consegue dominar ali a região do meio, ele corta a rotação do Quito, e aí o Searson teve que se virar nos 30 aqui no solo bombe, consegue fazer três ótimas eliminações de impacto em cima do X-5, em cima do Finnegan e do Klax, mas aí vem a trade kill e fica complicado. Febre econômica. E a gente vê um Searson tentando tirar um round importante de volta pra eles, e aí acaba caindo um de cada vez. Avanço agora de todos os jogadores pela varanda, o Klax só vai fazendo estragos ali, farmando nesse round, e o Sim sozinho contra cinco jogadores. É, round que você tem uma proposta de jogo agressiva pelo meio, e é um meio agressivo rápido, exatamente pra equipe da K-23 não colocar C4 no chão, né? Porque pra não construir uma economia, por mais que tenha ali um bônus por vitória do round, é a C4, ela dá mais 300 pra quem planta e um bônus maior, né? Então aí é uma equipe da Big não deixando a K-23 construir a sua economia. E vem aí de um round também meio quebrado. Novamente, né? Fica difícil a compra, duas Scouts e 5-7, Desert Eagle, mas ainda assim é uma situação difícil, né? A equipe da K-23 que vem pra um avanço pela varanda, a Raidin leva a melhor, consegue essa kill, porém, Kimbo tá pelo carro, tá miado, né? Veio a Molotov, agora mais uma, tenta fazer a abertura, acaba sendo finalizado, e vai cair num jogador de cada vez. Agora sim, consegue a eliminação, e recupera uma K-47, acaba vindo a Molotov, tem que recuar, e vai guardar, né? Não tem o porquê tentar esse round, é uma situação de 4 contra 2, onde tem aí pouca vida pro round, e aí temos uma K-23 aí, mais uma vez, conseguindo encaixar um round, e trazer mais um ponto, né? É 5x3. É, o 5x3 se concretiza, né? E é uma equipe da K-27 sabendo, a K-27 é boa, de novo, é uma K-23. É uma K-23 sabendo se aproveitar do que o jogo te dá, né? Então, a Big quebrada, a Big que força, vai vir agora do Los Bonos, então vai poder fazer uma compra completa, mas é uma K-23 que não tá desperdiçando os situacionais que consegue prover, né? Então, consegue garantir ali, não toma o proibido, né? Esse round era extremamente proibido, garante aí o famoso Papa Eco, e aí vai virando o placar e vai garantir nesse lado TR um pouco mais confortável. Aí o PKS falou, técnico da Big quase chorando. Eu estaria também, não nego. Não nego. Mais uma vez, início de round, onde tem um jogador da WP tentando, a primeira kill lá pelo fundo, enquanto os seus companheiros estão ali pelo escuro alto, escuro baixo, e agora a varanda. Trabalho lento agora por parte da K-23, trabalhando na mira, sabe que pode ser armado agora contra dentro desse round. E aí, vai trabalhando utilitário, trabalhando em cima dessa WP, nessa primeira kill, nessa primeira tentativa de kill aí dos jogadores. O posicionamento que o Sirson tá, ali no Fallen, pra tirar a WP dali, precisa de uma flash tabelada, ou ao menos uma pick ele vai fazer. A vantagem numérica, se ali os jogadores da varanda tentarem fazer exec, uma kill já é, certeza que o Sirson pode pegar, ao menos que ele erre, aí é o Zeke, a flicada do player. Seu Zeke é a melhor, o melhor ponto. E Crimbo leva melhor, consegue essa kill, vem recuando, utilitários sendo feitos aí, e o Finigan tentando abertura. Consegue punir o jogador, mas já tem uma desvantagem numérica, certa? No meio da Smoke, vai fazendo abertura, o Tabson leva melhor, consegue derrubar o jogador no fundo. E um 4 contra 2, onde tem o X-Power aí tentando essa eliminação de AWP lá pelo fundo. Ele que tá com a C4, vai fazendo abertura com a mira, mas aí o Sirson foi mais rápido, conseguiu a kill, e o Klax com um só, 4 de vida, sozinho contra 4 jogadores, e com pouco tempo no relógio, não tem mais o que ser feito. Sexto ponto confirmado, Bia. E a Big vem pra performance, né? Vai performando. O cameraman não estava, mas o Sirson conseguiu fazer o pique pra cima do Rajin, que estava na região da baranda, né? Ali o posicionamento Fallen, né? A gente chama ali de Fallen, exatamente porque o Fallen já fez big plays por ali, e aquela posição é conhecida exatamente pela otimização do Fallenzão ali. Fallenzão, a propósito que a Imperial vai começar essa overpass, né? Já garantindo a vertigo. E é uma posição muito forte, né? E vamos ver aqui na taxada, né? Aí os jogadores passam com o don't set da B sem taxa. Agora vem pro round rápido, Finnegan totalmente cego, consegue acelerar pelo fundo, mas o Tabson leva melhor. Traz o segundo jogador, vem se reposicionando agora. Rajin consegue, Rajin consegue. Duas kills. Mostra que o spray tá em dia e que não vai deixar barato aí pelo fundo. Igualdade numérica no round e um avanço acontecendo ainda pelo fundo. Ih, olha o Sirson. Meu Deus! Literalmente pescando o jogador do bunker e conseguindo aí mais essa eliminação. Saindo na frente no placar de um 3 contra 2 agora dentro do round. Ele posiciona de volta ali pela varanda. Os jogadores ainda tem um minuto, mas eles apostam ainda nessa passagem do fundo. Tá preparando aí a flashbang, e a famosa perfeitinha pra tentar tirar a mira da WP. Ou não, vai trabalhando na mira mesmo. Momento. Momento do timing. Ih, tempo passando. Agora vem a flashbang. Mas não cega. Mas ainda assim não é garantida a kill pro CT. 2 contra 2. 30 segundos no relógio. Vai garantindo o plant da C4. tem a molotov pela varanda. Mais uma agora pra segurar o avanço dos jogadores. Vem a HE pro bomb, mas já recuou totalmente, né? O Raidin que tem uma AWP agora nas mãos. Tá com 22 de vida. 5 que tá pelo bomb. Jogadores vindo pelo CT. E pezinho acontecendo. Leva melhor. Consegue a kill. Somente o sim no mundo. Ele que é finalizado. O ponto da K23. 6 a 4. E traz um raldaço, né? Raidin, duas ótimas kills em cima ali do sim. Em cima também aí do Sirson. Acredito que, né? Vai vir esse timeout. Já veio, né? Por parte da K23 pra conversar. E aqui a gente tem que falar do Sirson, porque ele tá com ADR, né? E a média de danos é 108, né? 108 cravado de ADR. Ok, é um jogador que, né? É o sniper de ofício, né? Tá jogando de AWP. A gente sabe que o Alper normalmente fica com ADR alto mesmo, porque o critical hit da AWP já dá 100 de dano, né? Então, pra fazer essa matemática, ela sempre vai ser elevada, mas tá jogando muito, né? O Sirson tá querendo, tá performando. Já tá aí com o seu KD de 11 barra 5, mas é uma K23 que tá sabendo jogar na Team Play, né? Tá conseguindo encaixar esses rounds e vamos aí pra mais um round 11º aí na tela. Mais um round onde a Big não tem armado, não tem rifle. É somente um forçado novamente de 5'7 e uma scout, né? Por parte dos jogadores aí da Big. Tá uma situação difícil, tá uma situação complicada, é uma MD3 onde está o 1x1 e tá valendo tudo aqui, né? Perdeu. Acabou, né? É, e aqui complica, né? Complica, mas o o sonho o russo está vivo contra aí o sonho da Big, né? Defendendo aí a Alemanha, né? E aí vai se criando todo um enredo, Vicky. Todo um enredo que tá sendo feito pela varanda, né? Rumo a esse bomb site da onde tem o Sirson com a Scout. Tem um jogador também pelo Bomb, que é o Tabsen. Tem a Molotov, ele consegue a abertura, garante essa kill, mas acaba tomando dano da Molotov. Sirson com a Scout cravado nessa passagem, pega informação, não acerta o disparo, agora sim. HS, muito bom, garante a eliminação. Quito, garante a troca. Tabsen, mas aí o Rajin já vem finalizando dois jogadores, tá? Agora sozinho contra três. Ele que já sabe que tem jogador pela varanda ali com um de vida. Pode ser brigou. Hum, olha o HS, olha o HS, consegue ali trazer os disparos. O sim finaliza. Round proibido e encaixado. Ponto da Big, seis a cinco. Round proibidaço. Proibidaço e totalmente aqui desorganizado da K23, né? Faltou aí alguns recursos da qual a Big soube aproveitar. Fez a ótima leitura, defendeu esse bom site da Al, ponto de não deixar a K23 que belicamente tava superior, que não faz aí o plant da C4. Tem jogadores ali com uma defasagem na questão de economia e aqui pra K23 vai valer muito esse round, né? Então, vem pra um force, vem já puxando três a casa ali, o Klax é o jogador que menos tem dinheiro, então vamos ver o que ele vai fazer, vai blocar mesmo ou vai puxar ao menos uma desert, né? Vai vir aí ao menos com a desert e aqui pra Big vale muito, vale o empate, décimo segundo round na tela e é o que é, Vicky. É o que é, doze rounds nessa primeira metade agora, onde ainda assim tem a compra acontecendo, porém, olha, ele pega informação, mas não atira. finalizado, tem a troca aqui, tu consegue mais uma eliminação, acelera pelo meio, finaliza a kill onde tinha o jogador com a C4, enquanto o X5 tem a passagem ali pelo fundo, tenta a trocação, encaixa o spray pra cima do crimbo, mas o Finnegan é finalizado e um 3x1. Tem a vantagem numérica agora a equipe da Big, tem a vantagem de estar com a C4 ali na informação e somente o X5 contra três jogadores. E aqui a K23 quebra, né? Aqui a K23 quebra, não tem aí o que o X5 fazer, ele poderia tentar guardar essa K também que é muito complicado, mas se vir pra cima o Sim tá muito bem posicionado na varanda pra conseguir essa kill. Ele faz a molotov, chama atenção, se mantém aí na beirada da Smoke, mas é uma situação onde tem um Sim na varanda e dois AWP mirado por onde ele for. Aí o Sim cai já pelo CT. E aí, como eu disse, AWP cravado garante a eliminação final e o 6 a 6 confirmado, Bia. É, o 6 a 6 aí confirmado. Vamos aqui no giro da rodada, né? Lá no brazuquinha a Imperial e a PEN estão disputando ali a Overpass, da qual a Imperial já tá indo um 2-4, a PEN aí vem abrindo o placar e a Vitality e a Heroic estão na MD3 completa 7 a 2 aí pra Heroic jogando o mapa da Mirage. jogando o mapa da Mirage a gente tem agora a Kito é isso, né? Eu até perdi o rumo Kito com essa eliminação cego, mas acelera a K26 consegue punir o jogador, mas não, né? Não tem como recuperar essa WP. Eles vão pra varanda agora, tentando essa trocação. o CIRSON muito bem posicionado, finaliza a kill, tenta fazer o repique, não tá acertando os disparos, mas já tem o crimbo pelo bombe, garante eliminação, vem a Molotov, pelo menos o plant da C4 foi garantido, mas o ponto aí é da Big. E não tomo proibido, né? As boas 3 de kills aqui pelo meio, né? E aí a equipe da Big respira, volta no placar, o vira, vira, virou, acontece, né? E aí a K23 tem que tentar um empate pra pelo menos garantir um primeiro half equilibrado, né? E aí vim com tudo pra esse segundo half e vai se complicando, né? Aí o clima que já tava tenso fica mais tenso, é aqui, o famoso é o que é, é o decider, não tem mais mapa, não é uma MD5, as duas equipes precisam performar. E agora é round armado, né? 14º round, o penúltimo dessa primeira metade, onde o Klax já tá pelo bunker, já vem a WP também tentando essa primeira kill, não encontra com ninguém, né? Os jogadores estão recuados quando tem esse domínio do fundo. E aí a gente vê uma WP dominando a varanda, quando a gente vê os jogadores com um round rápido aí pelo fundo, com esse domínio rápido da parte do TR, a gente sempre vê a equipe CT indo fazer o domínio da varanda pra ter pelo menos um lugar dominado sem deixar ganhar tanto espaço a equipe terrorista. Então a gente vê uma K-23 fazendo essa passagem ainda pelo fundo, tentando essas smokes, né, o setup de smoke pelo CT e o sim tá pelo bombe. Tenta os disparos, o crimbo no meio da smoke acaba sendo punido, que aí é a primeira eliminação pra K-23. Eles que estão conseguindo fazer a passagem pelo bombe, vai fazendo seus utilitários pra tirar o posicionamento dos jogadores e aí tem muito dano de utilitário pra cima dos jogadores. Tem que estar... Utilização de espaço na varanda, hein? Tem que estar no meio da smoke, né? E aí o pezinho no time certo, o Rajin consegue a eliminação, vai fazendo abertura, X-Power consegue a eliminação, acaba caindo em sequência o Rajin e é um... Hum, ele foi recuar, tinha Molotov, mas aí o Klaxleva é melhor, consegue finalizar aqui, tu sozinho agora contra três jogadores, tenta recuperar a HE, acaba caindo. Tem aí um round finalizado e mais um empate 7x7. É, o 7x7 é muito interessante aqui pra K-23, né? E aí teve um momento aqui do jogo que o cameraman ele foca ali nas HEs, né? É agora que o CS ele propõe essa questão do drop de utilitárias, né? Você tem uma versatilidade muito interessante pra fazer isso, né? Então, armazena ali HE exatamente pensando num possível after plant, né? Que não encaixa e é uma K-23 voltando pro jogo. Voltando, empatando, tudo igual. E o último round da primeira metade pra ver quem vai levar, né? Essa primeira metade no 8x7. Aí tem o Klaxleva fazendo um avanço lá pela B, consegue finalizar o sim. Tem aí a passagem pro bomb B garantido porque era somente um jogador. Porém, Kito vem pelo escuro, consegue punir o CS5 pela varanda. A Raijin tem a troca em sequência pra cima do Krimbo. E aí fica um 4 contra 3. Kito que já vem pelo escuro nas costas, tá sentado pela porta da B. Porém, a C4 ainda não tá no bomb site. E aqui é um Kito cortando rotação no escuro baixo, um Raijin fazendo e pegando toda essa informação varanda. E olha a rotação da C4. O baile russo está acontecendo. E o Raijin já finaliza 8x7. E aí, a K23 sai na frente na primeira metade. E estamos de volta pra segunda metade dessa Dust 2. The Cider da MD3 Big vs K23 onde temos um ponto só de diferença. O pistol aí vale muito pra ambas as equipes. Vale muito Vicky aqui ó, ou alguém vai ficar 3-2 ou alguém vai ficar 2-3 e já vai ser eliminado desse RMR. E aí é um ponto de diferença, jogo pegado, tá valendo tudo e valendo o final desse confronto. Começa aí com a Big vindo pelo fundo com 5 jogadores preparando a Isaac de utilitários pra acelerar essa passagem enquanto tem um Klax aí pelo Bomb Site A. Aquele que tenta os disparos ali no meio da Smoke vai fazendo um Strafe pro fundo consegue um balaço em cima do Kito. Vai fazendo os disparos mas uma eliminação totalmente cego. É um 5 contra 3 a trocação acontece pelo Bomb e tá assim consegue finalizar assim também consegue sua kill. é um 3x3 onde tem o plant da C4 aí sendo efetuado por parte da Big e um Finnegan já pelo elevador ouvindo toda a movimentação enquanto espera os seus companheiros que vem pelo fundo o Raidin consegue uma eliminação e a trocação pela varanda já nas mãos. Olha o Raidin mais uma kill pra ele somente o sim finalizado o Finnegan consegue a eliminação traz o pistol round e é 9 a 7 roundaço da K23 roundaço o Finnegan que tinha quase acredito que a grande maioria das informações de afterplains da Big ele espera o Raidin performar então é um Raidin que come ali pelo fundo faz eliminação do jogador que estava na região do carro vai avançando o rampo então a team play funciona a questão aqui é que a Big coloca a C4 no chão então é uma grande decisão se vai por force ou vai para o CS tradicional de eco e aí no terceiro round vem full buy com toda a qualidade mas já vai forçar a gente já viu um TAP se puxando ali o Magalil e é uma Big que a gente sabe nessa decisão ainda mais quando você vai para um pistol a qual você decide fazer exec então dois jogadores já não vão estar com colete ainda mais porque você compra a smoke você precisa encurtar a distância porque a longa distância a USP ela tem muito mais vantagens do que uma Glock então quando em curta distância a Glock consegue performar melhor ao menos que você encaixe só a HS com a USP então você tem toda aquela pressão mas é uma Big com um C4 no chão e é uma Big forçada C4 que valeu já esse início de partida já vem com Galil só não tem AK-47 mas ainda assim são três Galil uma Scout e uma da Jet Eagle novamente novamente preparando essa exec de entrada pro bomb site da A dessa vez é o X-Power aí com a Scout nas mãos isso ainda acaba tomando muito dano também toma um disparo aí o Tabson mas acelera o sim consegue eliminação tem o pezinho acontecendo pela parte CT Finnegan consegue eliminação mas aí cai um jogador de cada vez somente aí o X-5 e o Finnegan contra quatro jogadores passagem garantida pra esse bomb site da A tem aí o jogador ainda pela rampa esperando né a movimentação dos jogadores da K-23 mas aí acalmou o round né a Big agora acalmou totalmente o round são dois jogadores lá pelo fundo onde tem o Finnegan tentando dar a volta ao mundo e tentar suprender os jogadores a gente a 5 faz o avanço tem o plant da C4 mas ele garante a eliminação faz a troca com o Sim também mas acaba caindo por Sirson tem somente o Finnegan no mundo contra dois jogadores ele que tá lá pelo fundo e aparentemente já nem vai né mais pro round tá lá pelo meio pode rolar essa trocação com o Sirson que tá na base CT porém ele vai guardando a M4 teremos o ponto da Big deixando aí novamente um round de diferença 9 a 8 aqui o Finnegan ele fez uma escolha e poderia ter sido ter feito uma escolha pra tentar tirar aí um round da cartola né porque se ele avança no time que o X5 avança ele teria pego ali o Tabsen e mais um player da Big ali de costas né então se aqui ó nessa primeira alinação do X5 se o Finnegan estivesse já ali na esquina do fundo a equipe da K23 poderia ter flertado ali com décimo ponto porque era um Finnegan com kit né então aí as decisões do guarda aí vem uma equipe da K23 com uma compra meio questionável bem questionável né um round onde eles ganham o primeiro perdem o segundo e vem novamente de um forçado em volta dessa M4 do Finnegan olha o X5 queimou a Molotov queimou não acerta o disparo se não acerta é punido é aquele famoso se não faz toma exatamente Vick exatamente eu acho que a Molo foi de teammate tá isso que é o pior é o Sirson encaixa o HES com a sua Scout consegue essa eliminação e fica na vantagem um 5 contra 3 conseguindo fazer essa passagem na varanda sem dificuldade porém os jogadores estão todos aí pelo meio e B e o show alemão vai acontecendo né e aí a banda da Big volta a performar vai aí empatar o jogo com o direito de C4 ao chão e aqui a K23 vai ceder mais um ponto agora vem aí com acredito o loss bonus full né o 3.4 mas mesmo assim é uma Big que pode aí retornar pro jogo e até já começar a pensar em arquitetar virada pode voltar foi bem trabalhado em cima desse round e aí Raidin e aí Raidin tenta o disparo acaba tendo que recuar porém tem o Tabsen bem posicionado tem ouve toda a movimentação do Raidin que ninguém consegue a eliminação mas os jogadores estão caçando né tem a troca aí acaba sendo finalizado o ponto da Big 9 a 9 9 a 9 as decisões aqui é RMR né decisões decisões o loss bonus da K23 é o próximo então uma K23 quebrada é o 2.4 né então o próximo é o 3.4 se a K23 perder é claro se não encaixar e o proibido e aqui reset né reset 100% é do seco do seco 100% com rush e meio o scout do season cantando já nesse round consegue a eliminação deixa os jogadores já muito machucados só não tá conseguindo finalizar mas os jogadores estão todos aí machucados agora vem o Kito ali pelo meio acaba garantindo a eliminação com a USP encaixa o spray sem dificuldades e aí cai um de cada vez somente esses 5 aí contra 4 jogadores o sim aí o homem das assistências né o Kito ainda consegue capturar um pokémons mestres pokémons os pokémons aí presente né e aí a Big vira e aí a Big traz jogo e aqui vem o pause da equipe da Big exatamente porque vamos lá sabe que agora é o armado da equipe da K23 e sabe que se quiser de fato vir pra esse festa de jogo precisa ganhar esse armado pra jogar a economia da K23 pior ainda né não é o 3.4 ainda é o 2.9 de losbonos né e aí complica muito por mais que venha num fubai aí a equipe da K23 pode olhar no banco tem jogador zerado né então se perde esse round aqui a Big já tá com um pezinho no 3-2 zerados ou com 50 no banco né com economia de centavos por enquanto né nesse round se não levar pro 10 aí fica mais difícil ainda aí a gente vem pra mais um round onde a equipe da Big tenta o primeiro contato ali pelo fundo mas sem muito sucesso né porque tem a flash bem vindo pra cima do jogador que acaba recuando porém essa smoke aí tá no limite pra ele conseguir ficar bem posicionado ele que já tava avançado acaba acelerando agora mas tem o Klax aí já avançado e que pode jogar muito nessa mira cruzada aqui que abalo lá do Finnegan e aí Searson começa os trabalhos sabe assim já finaliza também a kill é um um pouco segundos aí já um 5 contra 3 onde agora o Kito já faz esse confronto ali pelo escuro baixo e pega mais uma eliminação x5 vem aí pra esse carro onde tem a Molotov os disparos varados acaba ficando muito machucado já e aí é uma situação difícil para a equipe da K23 tem a rotação de volta acontecendo ali pelo meio enquanto a trocação continua pelo fundo o jogador já está com 13 de vida uma situação difícil difícil de 1,2,x5 então eles já estão recuando aí e rodando totalmente para B porque está totalmente livre né para a Big fazer esse plant sem nenhuma trocação é o Kito o homem do corte né o Kito o homem do Rotate ainda vai sobrar um jogador aqui para tentar punir o X Power né de olho aqui vai ser punido o Tapsen acaba caindo ainda tem mais um aqui nessa região mas é uma Big que vai sim sair na frente vai sair na frente vai garantir né esse ponto o Sirson veio correndo ali de faca na mão e acaba caindo também os jogadores da Big estão caçando aí e vão caindo mas aí já é finalizado todo mundo o ponto da Big confirmado 11 a 9 e o Vaco e o Vaco e aí você não vai me dar a mãozinha aqui não é bom é e aí é aquilo que a gente já estava prevendo né a equipe da K23 fez o bônus do 2.4 2.9 vem no 3.4 mas e aí não tem banco é exatamente por isso que você tem que deixar uma economiazinha rodando e aí quando você faz zero quando você puxa Fubá e deixa a economia no zero complica demais a Big pode vir sim no seu 12º ponto ao menos que aí flerte muito com os erros pra acabar tomando esse proibido é a gente já viu acontecer dentro desse mapa então tem que aí trabalhar aí com um pouco mais de calma contra o round proibido da K23 falando nesse Vaco eu vou te dar uma curiosidade aqui sobre a minha pessoa quando estou jogando com a minha irmã que a minha irmã joga também a gente sempre dá esse soquinho aí quando ela não me dá ela me dá um vácuo eu dou o soquinho nela que eu não vou ficar no vácuo eu acho justo eu acho justo o soquinho ele dá um buff parece que você vai pra partida mais confiante sim e aí K23 com pistolas já tem a passagem acontecendo na B eliminações garantidas o sim finaliza aqui o mais puxa faca aí entrega basicamente a K47 de brinde pro Klax que vai recuar vai guasar pro próximo round e a Big já carimbando o seu 12 no mapa é round aí protocolado ainda vai sair com essa K47 e te trago notícias lá ó Brasil lá na Imperial e na PEN aí a PEN vem ganhando né o mapa de escolha da Imperial que é aí uma Vertigo na verdade é uma Overpass né lá está exatamente neste atual momento 9-6 pra equipe da PEN né Imperial aí perdendo mas é o Imperial que garantiu aí o primeiro mapa o mapa de escolha da PEN então lá das Américas né tá tendo o jogo vale ressaltar que você pode acompanhar pelo GAU e também pela Gaules TV lá com Naparello Naparello e a Gaules TV também que tá trazendo qual jogo será que vai já é você tem você também tem a escolha de de acompanhar a performance de Zayu e companhia ou aí da Heroic que tá fazendo 14 e 5 numa MD3 completa lá na Gaules TV 3 é só que foi difícil em 1 a 1 mas aí a gente vem de volta pra o nosso confronto aqui onde tem uma kill já nas mãos da K23 começando o round diferente agora com esses armados né com esse armado com esse armamento melhor agora depois de um longo período aí só de pistola é e aqui a K23 precisa do décimo round não pode mais aí flertar com erro a K23 senão a Big vem pra embalar no jogo e já começando aí com a desvantagem numérica né e o X Power na posição falha vai ter que reposicionar vai ter que reposicionar mas deixa uma HE que pune muito a vida do Sim né ele já fica com 45 de vida porque tu começa a acelerar aí essa passagem olha o Finnegan calculando ali os centímetros os milímetros ali da Molotov acaba não tomando dano mas o X Power aí já consegue mais uma aqui ó quanto tem a tentativa de Ezek pro Bombe B onde é uma WP do Raijin consegue iluminação né tá buscando aí round a round tenta o avanço o Crimbo o Raijin também faz a troca e o Crimbo já vem buscando mais uma eliminação mas tá sozinho no mundo contra 3 jogadores prepara a Molotov e garante pelo menos o plant da C4 vai fazendo abertura encaixa o disparos mas é pego pelo Finnegan e aí o ponto vem pra cá 23 12 a 10 é um daço né o X Power ali ele reposiciona sai da varanda ali região Fallen vai pro carro e fica só marcando a saída da Smoke né ali a brechinha da Smoke aí o player o Sim né que tomou muito dano da HE tenta fazer o pique ali eliminado a K23 vem pra algumas recompras né tá com dinheiro vai fazer aí dual AWP provavelmente marcação meio e vai jogar com esse avanço né o respawn aqui tá bom pro AWP picar lá fundo e é uma big que também vem da recompra né é uma big que vem da recompra a C4 ajuda muito e a K23 voltando pro jogo voltando pro jogo novamente dois pontos de diferença tem um jogador aí agora pegando essa informação no fundo né o CIRSON não consegue encaixar o disparo porque vem essa smoke mas aí eles recuam né recua totalmente vão pegando informação nesse round tem smoke lá pro meio né na caixa da passagem da varanda e enquanto tem um climbo pelo escuro alto né pegando toda a informação de possível avanço ou tentando fazer essa entrada chamando atenção com seus utilitários agora a equipe da big se mantém com o jogador no fundo e os três ali pegando informação meio varanda é vi que eu sinto muita falta da equipe da big otimizando melhor aí o meio né essa splitada entre meio e B é muito forte né então poderia né ainda mais agora com a K-23 jogando muita pressão ali pro bomb site da A e aí guivando o meio né poderia ser uma leitura e uma otimização da equipe da big e aí o tempo passando 40 segundos no elógio sem nenhum confronto sem nenhuma eliminação até então a equipe da big vai agora acelerando pela varanda e tem que tomar cuidado que tem uma WP já né nessa região e um fundo avançado bom aí eu vou falar que tá tendo a passagem o X-Power aí consegue essa eliminação e o Crimbo traz a troca porém são 15 segundos no relógio onde não tem o plant da C4 ainda agora sim faz o clique enquanto sim finaliza o jogador pela varanda vai se reposicionando o Klax consegue a eliminação o Tab-100 faz a troca Raidin já vem finalizando sim também e deixa o round num 2x2 onde tem uma WP ali vindo pelo fundo e uma WP pelo CT ó Raidin já pega ali a informação sabe sim prepara a Molotov vai fazendo a passagem segura né esse Bomb Site a gente tá já pelo Bomb abertura de mira ele consegue a kill duas eliminações sensacionais por jogador garante o defuse e o ponto pra K23 é e aqui aqui erro de contato né aqui erro de contato e de cal o Raidin acerta no scope ali pra cima do Tab-100 o Tab-100 ele era o último a jogar né ele que tava próximo ali da C4 ele era o último a jogar quem tinha que estreifar pra pegar esse contato era o Sirson né exatamente isso e aí acaba criando gerando né toda uma situação porque a equipe a equipe da Big não consegue aí a pontuação né e aí a K23 tira laça aí um roundaço e consegue fazer esse defuse e aqui um banho de água gelada aí do sonho alemão né consegue fazer o mais difícil que era aquela foi essa abertura do bombsite da A o plant pra varanda totalmente favorável e aí a recuperação e o redomínio de territórios Big no timeout pra conversar respirar e não deixar a K23 voltar aí a gente vê um round que são coisas que não pode acontecer o time perfeito aí ele consegue essas duas eliminações num time certeiro pra fazer o defuse e conseguir esse ponto então comemora com força a K23 porque foi um roundão pra eles e o Jeff mandou ali bom dia tribo bom dia já chegou aí com um jogo pegado e com um round nesse nível salve 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 aí pro Jeff raizinho 3k de puro impacto elimina o Sim elimina o Tavson elimina o Sirson garante o defuse e o homem endiabrado tinha que pausar e a equipe da Big foi um round complicado a gente viu ali o coach totalmente sem acreditar no que aconteceu e aí a gente vem pra um 12x11 24º round dessa Dust 2 onde é o Decider no detalhe aí pra gente ver quem vai ficar 3-2 ou quem vai ficar 2-3 rajin xpower consegue a eliminação vai trocando mais uma kill x5 ainda tá pelo carro finaliza o jogador somente o Sirson no mundo recuando pelo TR sem C4 e um sonho de trazer esse round de volta porque não vai acontecer e temos mais um empate ainda conseguiu essa eliminação K23 precisa aumentar o salário do rajin com muita força porque o que tá jogando não tá escrito é a segunda segundo round consecutivo que ele tem um impacto fundamental ali por fora do buraco ele faz um flick repica garante mais uma kill vem a team play pra fechar esse bombsite da B B de bem fechada B de sem plant B de big cedendo um empate uma sequência de B's aí pra vocês quase não enrolei saiu fluido é então saiu tranquilo e vale e vale ainda trazer aí o que o Vini o Vini trouxe muito bem aí no chat B de sem dinheiro que B de complicado pros jogadores né aí a gente vê um um round muito bem feito muito bem jogado a Jim aí que faz esse round mais uma vez ficou ali pulando né pelo bom BB tranquilo e calmo enquanto só tinha um jogador pro tempo finalizar e ir pro 12x12 a gente vem pro 25º round da Dust2 e tudo igual e lá do outro lado do oceano a equipe da Imperial volta num 8 9 contra a equipe da PEN o jogo Brazuca valendo muito gostei que agora tem até efeito sonoro estamos com muita qualidade nesse RMR não tem como que isso muito muita qualidade e muito jogo porque a gente tá com várias transmissões aí pra vocês Gaulês GaulêsTV GaulêsTV2 GaulêsTV3 a gente vem muita qualidade aí a maior transmissão da história de RMR maior a maior com vários e vários canais a gente vê um pezinho acontecendo pelo bombe XPower vai se recuando pro bomb site junto com seu companheiro onde a Big desiste né de fazer essa entrada sem smoke sem nada e aí prepara smoke da passagem que tu tenta pegar a informação ali da rampa vem HE mas consegue a passagem e os jogadores pelo meio né eles voltam tudo enquanto tinha o Crimbo pelo escuro o Raidin tá nem aí sabendo do avanço lá pelo meio ele consegue errar esse disparo e aí o Crimbo garante o Sim finaliza também o X5 e aí temos um momento onde a Big faz um roundão de volta em cima da K23 e consegue né toda essa rotação de volta e garante mais um plant de C4 4x3 não tem muito o que ser feito pra K23 eles vão recuando pra guardar o armamento e a Big volta a pontuar saindo na frente novamente Grimbo aulas de Bunny Hope esse aí fez aulas de Be Hope ele quebra totalmente a mira cavalada e cravada do Raidin ali no pulo consegue o espaço a quebra de mira garante a kill e a Big encaixa o pontaço e aqui a gente vai caindo pra uma Dust 2 do mesmo jeito que foi a Inferno do mesmo jeito que foi a Mirage totalmente dramática esse jogo novamente round a round novamente um round pra cada lado e aí fica difícil da gente entender e saber que vai finalizar a MD3 e aí aí recebeu com gosto né esse disparo de AWP já sabe que tem mais um jogador nessa região prepara bolotove tem que gastar smoke e aí o Raidin já tá com o espaço dominado mas não encaixou o spray Tabsen aproveita consegue duas eliminações e traz a vantagem de volta Bik 2x2, mas aí já tem o Finnegan chegando pela porta. Veio a Flashbang, tem que tentar a passagem agora da equipe da Big, já tem informação, Finnegan. Porém, tem um jogador lá pelas costas, lá pelo TR. Tem o que faz a moto ao ir pelo buraco. E aqui pra cá, 23, precisa ir pra esse retake. Tem utilitárias, tem esse Smoke aí e também tem kit, precisa vir. É um jogador pra cada lado, Smoke, Flash, agora pelo escuro. Mas aí foi o time perfeito pro Finnegan garantir a eliminação. É um 1x1, onde tem o Quimbo já muito bem posicionado. Ouviu toda a movimentação, garantiu o ponto no 1x1. 14x12, a Big grita, comemora e traz mais um ponto. Ah, e a Smoke complicou, né? A Smoke complicou. Ele acabou fazendo ali aquela Smoke pra conseguir tentar a passagem. Talvez se ele tivesse tabelado pra esse Smoke cair ali entre a caixa e o carro um pouco mais avançada. Pra usar exatamente como um cover, não tão próximo dele. E aí ela ficou tipo um one-way inverso, né? Porque só ficou o pezinho. E não é uma Smoke exatamente que você faça ela pra se tornar uma one-way. Mas ele soube aproveitar ali no pezinho. E aí a equipe da Big faz um roundão. Um 2v2 que cai pro 1v1. E aqui o Crimbo carimba o Klex na passagem e garante o 14x12. Fechou o pisante de fora. Aí só aproveitou. A vantagem ficou pra ele e garantiu esse 14º ponto. Ainda vai ter dinheiro pra fazer a compra agora a equipe da K23. Mas é um 14x12. Dois pontos de diferença. Um do match point e dois de fechar. Opa! Temos aí a Rude bugada. E esse round aqui, mas trabalhado pro fundo, né? Já tem o domínio fundo. Vamos ver como que vai trabalhar. E uma K23 que agora vai reforçar esse bombsite da A. Uma WP pegando informação. O Sistão tenta esse primeiro contato. Mas vem a Flash Bang e tem que recuar. E aqui esse team play entre Klax e X-Pose. Vai ter que ser muito importante eles conseguirem essa First Blood. Trabalhando num rush lento, num rush tranquilo, sem barulho. E aí o Kito só pega informação, garante a kill. E aí a vantagem já tá nas mãos. O Sistão tenta os disparos, encaixa a kill. Acaba tomando muito dano. É finalizado em sequência. Um 4 contra 3 com um jogador já muito machucado por parte da Big. Sabe, sim. O que é isso? O que rolou aqui? 3x3 já na tela. X5 como uma fênix. Esse tiro vai custar. Esse tiro custou. Aí o Tabson consegue punir o X-Power aí pela varanda. Porém o X5 já garante a eliminação. Deixa tudo igual novamente. A trocação tá acontecendo. Os jogadores já estão muito machucados. E o Sistão sozinho ali com a WP pelo fundo. Tentos disparos. O Sistão tá com situação difícil pelo bombe. Agora sim, o Sistão consegue ajudar seu companheiro. Porém o Rajin sozinho agora tenta esse trabalho. Tem a WP. Vai fazendo ali a abertura. Espera o jogador fazendo a passagem no time. Abriu, tomou. Garante o defuse. E vai pro 13º ponto AK-23. Eu avisei. Eu avisei. Num RMR. Que você tem a decisão de chegar no match point. Você tem um, em tese, uma EZQ. Em tese, tá? Porque não é qualquer um também que consegue fazer esse flick. E você me perde uma trocação com o X5. Que é um jogador com muito impacto. E aí é claro. É claro que isso ia custar extremamente caro. Extremamente caro. A Big vem no forçado. E a AK-23. Respira novamente. Respira e respira por aparelhos. Mas ainda assim a Big tem uma compra quebrada nesse round. Tentaram novamente fazer esse início de round lá pelo fundo. Tomaram muito dano. Acaba recuando. E aí tenta mudar o rumo do round. Acelerando aí pela região do meio. Jogando todo mundo junto. Menos o Kitor. A Big agora finalmente entendeu a leitura do meio. Será que agora encaixa? Ih, Rajin. Rajin consegue aqui. Ou acaba sendo punido de sequência. Já pega a informação do X5. Ele que tá pelo bombe sozinho. Vai fazendo a abertura, Tabsen. Garante a eliminação. É um 4 contra 1. Onde tem o Finnegan com 41 de vida. Plante da C4 garantido. E a Big com o match point nas mãos. E demorou uma sequência de rounds. Isso pra entender o buraco que a K23 estava dando pelo meio, né? Mais uma vez, quando você joga uma Dust 2. E você tem um setup forte de miras e trocações. Explorar o mid-map pra você fazer uma splitada entre escuro alto e meio. É muito forte. E agora encaixa. E agora a Big vai chegar no seu match point. E aí vai quebrar um pouco a economia da K23. que vai ter que tirar armas aí do além. Né? Então aí uma equipe da Big que começa a flertar com o seu match point. E com o LUN do Fecha. E aí tem o ponto, né? Temos um ponto. Vou distribuir meus currículos aí pra coach. É bem, é bem, é bem. Pode ir, pode ir. Que só não vale tiltar. Porque a gente viu ali que é desespero. Os coaches não podendo, né? Se manifestar tanto. Não, eu já teria infartado. Não tem como. Não sei como o coach aqui da K23, por exemplo, está aguentando fazer o famoso egípcia, né? Você tem que fazer a egípcia. A gente vê claramente, né? Na expressão de Meu Deus, o que está acontecendo? Como é que fala Meu Deus, está acontecendo em russo? Porque é exatamente o que ele está pensando. Você quer muito já, né? Aí você já está querendo muito. Aí é tenso. A gente tem um match point nas mãos da Big. Onde a compra da K23 não é das melhores. Mas é aquele round proibido. A gente vê aí tendo tenso. Tem que tomar cuidado a Big e saber trabalhar em cima dessa economia que está com a K23 e quer fechar o mapa. E o Chad... A triboneira é sensacional, né? O Vini aqui achou. O Pelo Amor de Deus em russo. Agora eu quero ver você lendo. Agora eu quero ver você lendo. E aí, ó. Raizinho faz o avanço. Consegue duas eliminações. Três kills. Olha o proibido. E aí o Finningham vem fazendo o avanço. Pega mais uma eliminação e é o Sim sozinho no mundo. Garantindo o décimo quarto ponto. O round perigoso. Aquele proibido e encaixa em cheio. 15 a 14. Valendo o GG ou o OT agora. Raizinho, que leitura, né? Parabéns aí pelo seu micro... micro round aí. E o entendimento de macro, né? Leitura aí de situacional. Leitura aí de gap. Consegue fazer uma boa defesa pelo meio. E eu não tenho palavras politicamente corretas e não inefáveis pra falar sobre a Big de tomar um proibido num match point. Um proibido no match point com um avanço de MP9 que nem tava tão perto assim. Pois é, a leitura fundo era boa, né? A leitura fundo era boa e não execou. O Vini falou a Big não quer vir pro RJ. Inimigos do sol. Inimigos do calor e do sentimento brasileiro. Inimigos do fim também. Porque se não tomar cuidado com a sua compra aí teremos mais um OT na MD3. Aí vem Smoke que já bate no jogador, né? É espotado. Agora os jogadores pela varanda. A equipe da Big agora trabalhando silenciosamente com calma aí pela varanda. porque tem um match point nas mãos mas tem também a chance de ir pra um OT novamente. Aqui já era válido a rotação. Aqui já era válido uma rotação pra B. Perfeito. E vai acontecendo, né? Vai acontecendo mas vai ser na do Raidin. Garante duas kills. O Sim consegue finalizar. Mas aqui, Bia a situação tá difícil. Olha, a gente tem o X5 ele marota tenta ali os disparos consegue a kill encaixa o spray finaliza mais um jogador e aí traz mais uma kill o Crimbo mas tá sozinho contra três jogadores. Metade da vida sem AC4 o jogador vem pelo escuro e finaliza match opa Overtime E estamos de volta pro Overtime primeiro ponto aí, né? Primeiro round nesse Overtime 15x15 até então e aí já começa com um X5 com um 46 de vida, né? Rapidamente. E uma agressiva aqui pelo escuro pelo escuro baixo pode dar muito certo ou muito errado. Aí já tá dando muito errado, né? Tem a Molotov ele toma muito dano não tem o avanço vem a Flashbang loucura É aqui tu faz a eliminação tem o X-Power aí avançado com a sua WP ainda novamente forçando muito o posicionamento Salve Caos Bom dia O X-Power está com a WP quebrada porque ele flica pra cima do Quito e o Quito fica com 17 de HP e ainda finaliza o Raigin que loucura É um... Ai Nem... Melhor nem comentar olha o avanço pelo fundo acontecendo tem o Klax garantindo a eliminação a primeira kill aí nessa passagem faz a troca fica cego acaba caindo E aí Quito se manteve lá pelo escuro conseguiu aqui o Sirson também trouxe e o ponto fica pra Big 16 a 15 conseguindo esse primeiro ponto no overtime E com 17 de HP o Quito ainda me corta a rotação dos componentes aí da equipe da AK-23 né quem caiu ali foi o X-5 e a Big vem abrindo os trabalhos Abriu os trabalhos mas foi um round meio confuso meio tenso foi pra um lado foi pro outro as primeiras kills e garantiu mas ainda assim foi detalhe a detalhe detalhe a detalhe e aí vamos ver como a equipe da AK-23 vem né agora com o overtime a gente já não tem mais quebra econômica né então aqui é armado o tempo todo e a Big precisa tirar aí mais um round desse lado TR mais um round 16 a 15 e vem trabalhando lentamente a Big que teve chance de finalizar na primeira no seu tempo normal de jogo né e aí vai tentando trabalhar mais no detalhe agora nesse overtime após ter o seu primeiro ponto na bot bot taxou meu elogio pra vocês aí acontece e é duro e eu estava falando aqui mutada sobre isso também não sei se está tudo bem né a equipe da AK-23 vem trabalhando no 2-1-2 né sendo aí o Klax o jogador mais distante né vamos ver esse meio aqui entre Rajin e Kito Rajin e KWP porém tem a entrada pela B acontecendo onde o CX-5 acaba caindo o CIRSON finaliza o jogador o Kito acaba tomando um balaço né do Finnegan mas o CIRSON mais uma vez aparecendo no round lanche da C4 garantido bomb site da B totalmente dominado e um Klax chegando pelo TR podendo a trocação com o Tabson que já foi explotado e ele leva melhor Klax consegue a eliminação mas a situação está difícil não tenho por que eles irem para o round já estão bem recuados né e o ponto vai ficando para a Big 17 a 15 17 a 15 faz um TTR muito bem né essa exec aí da B aí finalmente encaixando muito bom né as trocas e aí a atitude de entre aí para esse escuro alto né boa boa abertura né o CIRSON fazendo um balaço para cima do Finnegan balaço para cima do Rajin duas kills com muito com muito impacto né e aí o CIN abrindo fazendo a abertura para cima ali do X5 é uma equipe da Big aí garantindo né esse abate aí muito bonito aí ele ainda tenta fazer um spray transfer e aqui o CIRSON se redimindo aí como diz aí o Bater no chat e o Brunão foi exclamação loja a gente ainda está sem um bot né no chat loja somente lá na Gaules TV então aqui a gente segue só conseguindo responder vocês aí vem vem para um round onde a K23 tentou esse avanço ali pelo escuro baixo ficou no meio da smoke e acaba recuando né vai jogando um pouco mais safe para não ter problemas aí nesse nesse decorrer do round né e aproveitar o round um pouco mais parado para dizer que lá nas Américas a Imperial vai fazendo 15-11 lá na overpass né e aí a poucos pontos de fazer um 2-0 em cima da PEN um minuto no relógio aqui onde tem uma Big se posicionando para a entrada na A onde tem um Klax avançado conseguindo aí pegar essa informação se finaliza o jogador vai fazendo abertura mas é trocado logo em sequência 3 contra 3 vai caindo mais um jogador tem a trocação pela varanda 2x2 agora e aí um 2x2 onde a Big não fez a passagem tá agora sim consegue a eliminação tem uma fama nas mãos do x5 contra 2 ele que tá pela varanda molotov tá punindo o jogador tem uma HE e um sonho né porém não teve a passagem da C4 indo pro Bomb vão trabalhando tranquilamente vai fazendo abertura e feio no strafe consegue punir muito a vida do Tabsen vai fazendo abertura consegue finalizar e traz o match point mais uma vez a equipe da Big e o sonho alemão segue mais vivo do que nunca a um ponto do OT pra Big fechar o sofrimento que anda sendo essa MD3 a um round CT aí pro fecha né e aí vai criando-se toda uma situação né toda uma situação troca de lado agora e o Searson Searson é o nome dele consegue aí garantir a primeira kill do round e lá na Heroic Vitality acabou hein acabou com a Heroic fazendo 2-1 conseguiu finalizar né tava um jogo também longo duradouro extremamente truncado três mapas lá jogados e aqui a gente vai pro acho que o OT mais otimizado acho que a série de MD3 mais otimizada que a gente vivenciou dentro da RMR aqui já tá virando quatro mapas a MD3 não ali ó o mano cão falando pô mas já tem meia hora que acabou é só dando o giro da rodada meu rei só aí atualizando quem ficou aqui pra ver a equipe da Big só aqui né então é só dando o giro né a gente tá falando dos Américas também então só dando o giro tá você consegue a eliminação Raigin traz a kill de volta x5 também consegue finalizar o jogador um 3 contra 3 faz abertura a Krimbo leva melhor e tem a vantagem numérica é um 3 x 2 onde o Krimbo já consegue finalizar mais um jogador e ficando somente o Klax no mundo pra tentar ser o herói aí desse ponto acaba finalizado GG a Big garante o mapa garante a série 2 a 1 19 a 15 e depois de 4 horas e 40 de muito sofrimento a Big se supera como uma fênix da sua cinza e vai fazer o 3 x 2 aí e aqui a K23 eliminada né eliminada faz aí o 2 x 3 já não tem mais chances de o 3 x 2